Música Da sala das origens, que mostra o povoamento inicial da região de Ouro Preto, vamos conhecer mais sobre as técnicas construtivas do período em que a vila começava a tomar forma e também como era o transporte daquela época. A construção civil em Minas Gerais, durante os séculos XVIII e XIX, apresentava técnicas específicas que podem ser vistas até hoje em muitas casas de Ouro Preto. Nesta sala, podemos observar instrumentos e métodos utilizados naquele período. Moitão, trena, plana e compasso são instrumentos e ferramentas utilizadas no trabalho de construção civil nas Minas Gerais Colonial. Tijolos, peanhas, telhas e faianças são materiais empregados nesse processo. Durante os séculos XVIII e XIX, tratados de arquitetura europeus circulavam no Brasil. Porém, materiais encontrados em Minas Gerais, como a pedra sabão, aliados à madeira, mostram técnicas que mesclam a arquitetura europeia à sabedoria dos africanos. Essa mistura de saberes com os materiais disponíveis proporcionou o nascimento de uma tradição arquitetônica mineira, reinventada pelos gostos da sociedade emergente. Assim como a construção civil, o transporte de mercadorias e pessoas nas Minas Gerais era diferente. Vamos conhecer a sala dos transportes. Antes da existência de estradas pavimentadas na região, o transporte das mercadorias e também das pessoas era peculiar. Para a montaria da época, eram utilizados objetos diversos, como estribos, chicotes e freios. Quanto mais requintado o objeto, melhor a condição social de seu proprietário. As celas de montarias mostram as diferenças sociais entre os gêneros. As mulheres, por recato, só montavam a cavalo em celas próprias, sentadas de lado, devido às saias e aos maneirismos da época. Os mais ricos tinham a seu serviço peças como esta bela liteira, que domina o centro da sala e que foi recolhida na região de Ouro Preto. Sua data provável é do século XVIII. Conduzidas por homens escravizados ou por cavalos, essas liteiras foram utilizadas até meados do século XIX. As arcas, os baús e os malões mostram como as mercadorias e bens de consumo eram transportados em Minas Gerais no período colonial. Já as armas de fogo, facas e espingardas nos remetem aos perigos que envolviam as longas viagens pelas estradas precárias da época, cheias de salteadores e bandidos. O nosso passeio pelo Museu da Inconfidência segue pelos caminhos da mineração, atividade econômica muito importante na história de Minas Gerais. Acompanhe essa série de vídeos que mostram o Museu da Inconfidência, sua história, suas exposições e sua importância para a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais e o Brasil. Acompanhe essa série de vídeos que mostram o Museu da Inconfidência.